A curva da Estrada do Senado, essa música linda, o mais roubo ao vivo, o rei no mercado, o rei no mercado, olha aqui a outra, o mais roubo ao vivo, o mais roubo ao vivo, o rei no bar, a cara que era, direto do espectáculo do maior, direto do espectáculo ao vivo. As curvas se aparam Eu não vou mais passar Não, não, não As curvas se aparam Vai estrada em Santos Se você pretende Sabe quem eu sou Eu posso lhe dizer Entra no meu carro Represente a estrada de Santos Você vai conhecer Se acaso numa rua Eu me lembro do meu ponto Eu sou mais fundo Não posso parar Eu perdi o as curvas Na estrada de Santos Onde eu tento esquecer Meu amor que eu tive Eu me perdi o espelho Na distância se perdeu Mas o amor que eu perdi E eu novamente encontrar As curvas se aparam Na estrada de Santos Não vou mais passar Não, não, não As curvas se aparam Na estrada de Santos Eu não vou mais passar Não, não, não E o irmão Se é o que eu esquecer Mas eu deixei Porta a carta a série 24 horas Direto da venda Por carnete Espeticia ao vivo Yorubá E o irmão Um abraço carinhoso E um aperto de mão Tua palavra que faz tudo mudar Amigo é peça as coisas Uma palavra que faz tudo mudar Amigo é peça as coisas Bom, como eu também sou filho de Deus Vou dar uma pausa para o Guai Tomar minha caixinha Daqui a pouco é de volta Uma pausa dos três, quatro horas Com você